Ô Gabi, o que você me conta de, antes das odds, acabou que tem odds aqui para os jogos, principalmente para esse jogo, o que você me conta desse Palmeiras e Flamengo? Esse Palmeiras e Flamengo virou o que na visão dos torcedores das duas equipes? Você fala obviamente pelo lado palmeirense, porque cara, é um jogo, virou tipo um Barcelona e Real Madrid assim, não virou? Ah, é você que está falando isso aí. Ah, vai falar que não, vai falar que é um joguinho. É um jogão, mas não é tipo o Barcelona e Real Madrid. É importante dizer quem é o Barcelona e quem é o Real Madrid nessa história. E aí, quem é quem? Eu acho que o Flamengo é o Real Madrid. Flamengo é o Real Madrid, né? Não, tá bom, eu vou aceitar como... Se bem que... Vou aceitar a opinião dos meus amigos. Não, não, eu não acho não. Eu acho que o Palmeiras é o Real Madrid, não por poder, mas por localização. Ah, localização. É, acho que São Paulo é mais uma Madrid e o Rio de Janeiro é mais uma Cataluña, assim. Perfeito. Bem desorganizada. Assim, né? Bem... Mas, sabe, assim, eu vejo uma coisa mais... Entendi. Eu vejo mais beleza. E agora a gente faz aquelas comparações, por exemplo, ah, o Flamengo é o Corinthians do Rio, tem o Fluminense que é o São Paulo, tem esse tipo de conversa, né? É, o Vasco, o Palmeiras é o Vasco, né? Que é a energia que passa, o Palmeiras é o Vasco, o Santos é o Botafogo, né? Ah, são amigos, né? Isso é bem desenhado. É, eu acho que é essa energia, total, né? Não, e eu não vou falar nada disso aí que vocês estão falando, não. Vou me avister desses comentários de vocês para falar que, sim, é um jogão, mas muita gente trata como um clássico interestadual já, né? De tantos jogos importantes que as duas equipes fizeram e, principalmente, pela rivalidade que foi se criando, não só entre os torcedores, mas também entre as diretorias também, né? Porque hoje... Que semaninha. Que semaninha, porque hoje o... Salve, antes foi hoje ou ontem, o Landin falou sobre o gramado do Allianz Parque. Sim, eu gostei. É, então, o Landin disse o seguinte, que quando o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, quer jogar no gramado sintético, porque aí o Palmeiras teria algum tipo de vantagem. E aí, quando o Palmeiras perdeu, quando foi um jogo que, talvez ele quisesse dizer ali, quando é um jogo que não é tão importante, o Palmeiras jogou lá em Barueri e acabou perdendo a partida. Ou seja, contra o Inter é em Barueri, né? Na minha vez, tem que ser no tapetinho. Tem que ser no tapetinho. E aí, teve também a Leila falando sobre esse assunto. Aí, a Leila disse que Supercopa, Libertadores, o Palmeiras jogou num gramado natural e venceu o Flamengo nas duas ocasiões. Então, aí já tá indo pra uma questão também entre as diretorias. A Leila teve esse mesmo embate com o Cazares, no ano passado, que a gente lembra disso. Teve com o John Textor e agora com o Landin. Colecionando inimizades. Exatamente. Mas a mulher, ela não tem medo, né? Ela vai lá e dá a cara mesmo. Até porque quem pediu foi o Landin, né? É, quem começou foi ele. Quem começou foi ele. Mas eu acho que vai ser um baita de um jogo entre Palmeiras e Flamengo, que vai ser no Allianz Parque. Allianz Parque com capacidade reduzida, porque vai ter um palco lá também, né? O Allianz Parque continua recebendo o show. E que show teremos hoje, hein? E que show. Que show, hein? Que show do nosso menino belo, hein? Mudou até o visual. Que isso. Falando em coração partido, né? No meu dia de São Paulo. Olha esse show do Soeto. Vai ganhando uma proporção no Allianz Parque, hein? O Belo que é palmeirense, né? O Belo é palmeirense, né? O Belo é palmeirense. Ah, muito bem. Só pra, né? Que Palmeiras. São Paulo já foi ao PDB esse assunto aí. A gente fala muito depois. Tá bom. Mas eu acho que vai ser um jogão. O Palmeiras deve ir com o time completo. E o Flamengo também. Vai ser legal pra gente ver também esse time do Flamengo em prática no Brasileirão já na terceira rodada, né? A Rascaeta, Delacruz, Luiz Araújo também. Bruno Henrique deve voltar a ser titular depois de quase quatro anos sem ser titular no Allianz Parque. Olha aí. Então também vai ter o Bruno Henrique de volta. Hendrik e Estevam também podem aparecer entre os titulares do Palmeiras. Então a gente, o Lázaro talvez também possa jogar. Então vai ser uma partida bem legal, bem técnica entre os dois treinadores. Porque vale lembrar que do outro lado é o Tite, um treinador muito técnico. E que aquele 1x0 pra ele já tá bom, né? Só que o Palmeiras no Allianz Parque... Teve Tite Abel, né? Teve e foi 3x0 pro Flamengo. Ai, ainda dói. É, o Palmeiras não vem do Flamengo. Eu fui rápido aqui, né? E no fim das contas, mesmo assim o Palmeiras foi campeão brasileiro, né? É verdade. Que coisa de louco, né? Mesmo assim o Palmeiras foi campeão brasileiro, teve a Supercopa. Ali parecia que a coisa não ia mais, né? Não, ali... Cara, foi o momento que eu achei que o Palmeiras não tava mais no páreo, realmente. Foi o momento do campeonato que o Palmeiras deu uma atrasada, é. Pois é. Parecia que o Palmeiras tinha desistido do campeonato, né? Naquela partida. E foi no ano passado a Supercopa, Palmeiras e Flamengo, né? Foi. Foi no começo do ano. Foi no começo do ano. Foram duas Supercopas, Flamengo e Flamengo. Uma o Palmeiras perdeu nos pênaltis e a outra o Palmeiras ganhou, que foi lá no Mané Garrincha, que também foi um jogão 4x3. Nossa, esse foi um jogão. Foi um jogo cheio de polêmica também. E a arbitragem é bom a gente falar que vai repetir uma arbitragem que já apitou três jogos do Palmeiras. Inclusive, até vou confirmar aqui, foi o árbitro do 3x0 do Flamengo do ano passado. Do ano passado. Ah, a Gabi não coloca isso. Não, eu não tô colocando não. Pela fuga da oreja. Já começou. Até porque o Palmeiras já ganhou com ele. A gente chora da arbitragem. A Gabi só colocou as cartas na manga aqui. O Palmeiras já ganhou com ele, então não tenho do que reclamar também. Então vai ser uma arbitragem bem tranquila.